Esta noite E ao chegar na minha casa Abrir a porta e o meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nesta mesa Com a cara enfeitada de alegria Mas por dentro rumoendo de tristeza Quem o ama não me quer Quem o quer não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Este copo de cerveja Parece que está furado Já bebi todas que pude Mas não fico embriagado Quanto mais eu vou bebendo Mais eu fico apaixonado E esta noite eu estou chorando tanto Fazendo tudo para ninguém me ver chorar Só pensar E ao chegar na minha casa Abrir a porta e o meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nesta mesa Com a cara enfeitada de alegria Com a cara enfeitada de alegria Parece que parece que está furado Já bebi todas que pude Mas não fico embriagado Quanto mais eu fico embriagado Quanto mais eu vou bebendo Mais eu fico apaixonado Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Este copo de cerveja Parece que parece que está furado Já bebi todas que pude Mas não fico embriagado Quanto mais eu vou bebendo Mais eu fico apaixonado E aí E aí E aí Música Música